Só pode ser presente nos deuses. Se nunca mais fosse ver, se tudo ali se frindasse, já teria ganho as estrelas do céu e as do mar. Ficou gravado em meu corpo, na minha retina, na minha pele, aquele sorriso de homem feliz, aqueles dentes brancos, aqueles músculos fortes, banho tomado, fresquinho e esteiroso, só pra mim. Trajava apenas uma calça maneira. Mas nada, só de lembrar, me arrepio e me gelo. Quando o viper se abriu, uma visão sublime surgiu. Meu corpo todo reagiu. Aí, teria que ficar bem quietinha, para lembrar o que só pode ser sentido, como o bólides coritinos. Ao escrever meu corpo molesto, meu sexo bufo, minha alma se encanta, me vejo feliz, como só sabe ser a criança. Minha boca não para de sorrir, minhas células de tremer. Tão feliz, vivo, faço amor, amo. E minha quer, minha quer, presente para quem merece.